Salve, clã! Carlos aqui com mais um vídeo e no vídeo de hoje vamos estar jogando pela terceira vez, nosso terceiro vídeo de Project X Já tô acho que nível 20, 17 nesse jogo, nem sei mais, mano Seguinte, vou estar jogando de 12 hoje, beleza? Despingarda aqui e usando aquela minha movimentação que eu usei no vídeo do Lança-Chamas Vamos ver o que que vai dar aqui, tô pela diversão novamente, mas também pretendo ganhar, então vamos focar aqui, mano Bora avançar, esse mesmo mapa de sempre, acho que tem dois mapas diferentes aqui nesse jogo, eu não tenho muita certeza Mas não dá nada, mano, vamos ruxar aqui, vamos fazer um skillzinho tranquilo, como é uma 12, então eu tenho que colar no cara, né? Então eu não vou chegar atirando de longe, vou colar, usar minha movimentação e pegar deslizando que ele nem vai perceber Vamos ruxar nesse cara aqui, mano Ai, caramba, tomando costa, corre, 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 desliza, desliza Mano, vou matar esse cara aqui, vou matar esse cara aqui e pegar um cover, dá um sling, ó Deslizou, chegamos com o tubo, nem vi de onde veio, ó Tomou o costa e quebramos, agora vamos pegar a cover O cara de longe ali na igrejinha, não sei o que que é aquilo, naquele prédio ali, ó Eu tenho que chegar até ele, calma, tem um cara aqui, então vamos pegar esse antes Bora avançar, olha aqui, acho que ele nem me viu passando, vamos deslizar Tomei costa de novo, calma, vamos matar esse daqui, é isso, quebramos Cadê o das costas agora? Tem que ir no das costas Eu acho que o parceiro já chamou atenção dele, então vou avançar com tudo Ele não me viu, tá brigando com o parceiro, então toma É isso, quebramos agora, bora recuar Mano, não tem erro, só ficar na movimentação aqui, hein Assim que carregar já vou na direção do time inimigo, hein Vamos fazer mais kills, dá pra não fazer o que? Uns 10, no mínimo uns 10 kills aqui, hein Ela é muito forte essa 12, com dois tiros colados acho que mata, hein Depende da distância, talvez até um, é que eu tô meio longe, sabe? Não tô conseguindo colar certeiramente Se chegar bem perto, mas não dá nada, vamos avançar Tem um cara na porta ali, vamos pela janela aqui Oh, o cara veio me buscar, então toma Cheguei por uma janela, ele quebrando é tudo Tem mais um cara que toma pelas costas também Mano, eu tô um suporte chato de 12 Tomei bala, mas já peguei cover, vem pra cima então Toma no meio da boca, isso toma Ai, caramba, descarregou, calma, dá pra tirar e carregando Então toma, é isso, quebramos, pode vir Não, não quebramos não, opa, tomeado também Quebrou, agora tomou no meio da boca, toma Dá pra tirar e carregar ao mesmo tempo, então toma, ó Carrega um cartucho e manda tiro, carrega um cartucho e manda tiro Boa parceira, um salvo, hein Se fosse parceira aqui eu teria sérios problemas Talvez eu não teria sobrevivido, eu vi um cara passando aqui atrás Então eu vou caçar ele aqui pra não Pegar a costa do parceiro, ele daí tá por aqui Olha aqui, eu falei pra vocês, ó, então toma também Você é louco, vamos regaçar ele aqui, é isso Quebramos uns 4 tiros, vamos avançar nos caras aqui Os 3 na porta, vou chegar quebrando também É isso, toma, vamos pegar esses 2 aqui, eles nem me viram Agora ele me viu, mas já é tarde demais, um tiro, quebramos também Bora sair daqui, nossa O bagulho tá sincero, mano Atira, atira, desliza e some, pique um ninja Mas tá da hora, hein, vamos falar pra você Tá muito bom isso daqui, cara, nossa Bora avançar, mano, os caras estão tudo na base aqui, ó Ai, nossa, nossa, tá o time inteiro agora Agora lascou, calma, calma, vamos descer Toma no meio da boca, toma no meio da boca Toma no meio da boca de novo, toma outra Mata, mas agora vamos subir aqui que estão vindo atrás Agora lascou, tá vindo o time inteiro Sobe, sobe se eu não quebre você, ai, cara, mas descarregou Agora eu vou pegar, se ele subir ele toma Toma, opa, tomou, é isso Vem também, tem um na janela ele atirando Eu tô muito meado, mano, tá, vermelhão a tela Deixa eles ir, vem parece que você não toma É isso, quebrou no meio da boca também Então tudo meado, mano, 20 kills Mano, eu mesmo vou matar esses 10 aqui Dá uns liga, dá uns liga no highlight que eu vou fazer Oh, subiu, já toma também, mano Já era, achei um lugar aqui que eles vão ficar vindo atrás Eu vou matar isso toda hora, mano Olha os parceiros que estão dando suporte Ó, subiu o outro aqui, já quebrei também Os parceiros estão ali embaixo dando suporte Pelo menos eu acho, né, porque eles estão subindo muito fácil aqui Oh, os caras, os caras insistem Eles estão na minha maldade Vocês viram? Eles estão na minha maldade Já matei os mesmos caras duas vezes e eles vieram aqui atrás de mim, mano Eu desço ali, se quiser eu desço, tá Ó o parceiro lá, o parceiro travou o cara na escada Ele subiu atrás de mim, só que o parceiro chegou dando bala nas costas dele Bora descer aqui agora pra ajudar a rapaziada Falta só mais 5 kills então Vamos avançar tentando dar uma bugada de pixel pela janela Opa, o parceiro não matou, boa Ai, caramba, tomei costas Vamos subir, pegar cover de novo, tá na janela ali Deixei ele, vamos descer Desci com tudo deslizando Opa, até se perdeu, coitado Mano, isso que é o bom de você colar nos caras Porque os caras ficam perdidos Calma, vamos quebrar isso daqui também Toma no meio da boca Toma no meio da boca, é isso Opa, calma, tomei muito tiro Vamos ruxar Toma, segura Tomou um, boa Quebramos, sério Regaçamos O que eu tava falando O bom de você ruxar no cara quando ele tá com a arma R Porque a arma abre a mira Então o cara fica muito perdido Ele não consegue deixar o negócio colado E aí, mano, tirei proveito disso agora E foi bom, hein, mano Ganhei uma partida ali Já cortei direto pra segunda, beleza Então, bora chegar quebrando a todos agora Vamos abrir aquela caixinha de ouro, né Como de costume Pra ficar comprando os itens Quando o jogo basicamente obriga a gente, né Porque não sai E me dá agonia, sabe Ver ponto vermelho pra tirar algo que tem lá Ou a seta indicando assim Eu tenho que clicar pra, sei lá, mano Eu não consigo ver Me dá uma agonia ficar vendo aquela parada na tela lá Alguma coisa diferente, sabe Olha o cara ali brigando a 32 metros Calma aí, parceiro Calma aí que eu vou dar um reforço pra você Deixa esse cara Ai, tô meio que costa Olha, tô meio que costa Frente esquerda, direita Tô no meio da boca também Isso quebramos Agora vamos pegar um cover aqui Agachei, mano É porque esse jogo aqui Acho que não dá pra correr automático Que aí se você Se você não correr Se você andar Ele agacha sem querer, sabe Tipo Tem que esticar o analógico no máximo Pra conseguir correr, mano Mas tem um cara aqui Só que também de frente e nas costas Então Não dá nada Bora avançar Vou até tentar ver onde ele estava já Isso que eu adoro É que quando você morre Você fica meio que com um espírito ali, né Uma alma rodeando E dá pra você ver os caras se movimentando Isso daí eu achei maneiro Só que São poucos segundos, né Então não faz Tanta diferença Ainda bem também Porque é legal que é jogo rápido Então Você morre e já volta com tudo, sabe Ainda mais eu aproveito da minha movimentação aqui Mais ou menos assim que funciona Bora avançar aqui com tudo, mano Como não dá pra me subir Em cima aqui da escada Tem que ruxar já que é uma 12 Vamos pelos containers Os caras vêm sempre por aqui Então Opa, opa Essa mulher aqui Toma Você viu Eu dei um tempo dela pensar Eu dei um tempo dela pensar Nesse cara aqui também Vai tomar no meio da boca Isso quebramos Arregaçamos agora Achei, mano Ele veio com tudo Virou pro lado Olhou pra mim Olhei pra ele E falei Então toma No meio do peito Quebramos Você é louco Bora avançar pela base aqui, mano Chegar pelas costas Eu acho que os caras não nascem aqui Enquanto eu tô passando Então é bem tranquilo Se eles nascerem imune Aí já é outra história, mano Ó, o cara nasceu imune Aqui falando imunidade Opa Vem para cima Se você não quebra Você tomou É isso Nossa, tem três aqui Agora lascou Dei bala nas costas Ó, vai tomar no meio da boca Toma Nossa Nossa, essa daqui foi na cara Essa explodiu a boca dela Só que eu fiquei meado E tomei um tiro do cara, mano É porque Eu mirei no cara Quando ele tava passando Ele nem me viu Ele não tinha me visto Só que ele tomou Dando nas costas E virou pra revidar E foi nessa que ele me matou Nossa Nossa Ah Foi partida passada Foi vídeo passada Não lembro, mano Que Eu fui ruxar no cara É, foi vídeo passada Vocês lembram que eu tava ruxando E lança-chamas nos caras Aí, ó Dá pra escalar Dá pra Nossa Haha Eu vou criar uma nova movimentação Já tô se deslizando Agora descobri que dá pra escalar as paredes Maluco Agora eu vou ficar sincero No vídeo passado Vocês lembram que Eu falei pra vocês Que eu vi um cara subindo a parede Vocês viram, na verdade Eu fui ruxar no cara E ele subiu a parede, mano Toma aqui Calma, daqui a pouco eu continuo falando Que não dá pra você jogar Atirar ao mesmo tempo Peguei um cover Vem pra cima também Opa, descarregou Atirar e carregar ao mesmo tempo Vingança, ó Mas tem um cara que tinha me matado, mano Aqui nós tá falando pra vocês No vídeo passado O cara subiu a parede Eu estranhei aquilo Foi isso que ele fez E eu consegui fazer duas vezes em seguida Mano, se eu consegui fazer isso Pra subir em cima de algum lugar É que no jogo, se eu não me engano Não tem sniper, mano Se você pegar sniper Isso é muito bom Vamos ver se dá pra subir por aqui Se der pra passar essas paredes Vai ser muito bom Ah, ele dá uma travada ali, mano Se der pra passar pro outro lado Direto o cara Ele dá pra fazer uma zoeira Com esses malucos aqui Que na moral Bora ajudar a rapaziada aqui Que eu tô meio longe já Ó, o cara aqui vindo pelas costas Opa, deslizamos Os caras nem vindo onde vem Isso que é bom, ó Tomei costas aqui Vamos agachar Pra aumentar a precisão Quebramos também É isso 23 kills Falta só mais 7 kills Pra gente ganhar, mano Tô me indo muito bem Nesse daqui Eu tô indo pra tudo quanto é lado Tirando Tô ajudando bastante Nessa partida, né, mano Então Tô me jogando bem Todas as partidas Pra ser sincero com vocês, cara Bora avançar então, cara Falta 6 kills agora O parceiro matou mais um Ó, o cara vindo por aí Pelo contêiner Toma O mesmo cara ali, o hacker Eu tô louco pra ganhar Esse hacker aqui, mano Mas eu acho que é Tem que ficar 3 dias de login Eu tô em 2 dias por enquanto, sabe O cara pangou aqui também Toma no meio da jacona Até arcou pra trás Virou cambalhota Ó, nem me viu, acho Oxi, corre não, filha Corre não É mesmo que eu matei aquela hora Ela correndo Ai, caramba Agachei sem querer, pô Perdi velocidade Chegar como? Deslizando com o estilo Ô, caramba Esse cara vai ficar fugindo mesmo? Quebrei agora, cê é louco 2 kills, mano 2 kills Vamos pra cima Rapaziada, já tá em cima lá também Com tudo Isso se eles não matarem, né Talvez não dê nem tempo de chegar Mas vamos lá, né Quem sabe a gente não consiga Será que estão com 6, mano? Essa daqui a gente tá De novo, tomou costa Quebrei Vou lá na base buscar agora Pra tentar terminar esse vídeo Com chave de ouro então, hein Eles vão nascer por aqui Pelas portas, ó Acho que ele vem por aqui, ó Olha aqui Toma, toma e toma Quebramos, cê é louco Regaçamos, hein, clã Fizemos muito kills aqui também, cara Cara, é muito divertido esse jogo Só que, né Se deixar, eu vou ficar jogando jogo Todo dia, velho Todo dia, 24 horas Mas, cara Jogo bom, hein, na moral Bom, clã Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado E, mano Só reforçando aqui, cara Eu sei que eu tô falando isso Em todo vídeo Mas, se você puder se inscrever no canal Vai tá ajudando muito mesmo, cara Pra gente chegar em 8 mil inscritos, beleza Eu queria tá chegando esse ano aí Nossa, ia ficar felizão mesmo, hein E, clã Também tá no Instagram Caso você queira conversar comigo Trocar uma ideia lá, né Fica na descrição Instagram e TikTok Posto os videozinhos, os cursos lá Mas é isso, clã Ficando por aqui Tamo junto, até nós E até a próxima